Olá meus amigos aqui é o Giva do KBG Info trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo aqui vamos para mais um teste aqui de um PC fraco rodando aqui alguns jogos aqui para PC fraco nesse primeiro vídeo vou trazer aqui os emuladores novamente agora eu tô testando aqui um i3 na terceira geração um i3-3250 se eu não me engano vou confirmar aqui com CPU-Z deixa ele abrir ok isso mesmo um Intel i3-3250 da terceira geração Socket 1155 dois núcleos e quatro threads beleza uma placa-mãe H61-S1 das gigabytes estou usando em single-channel 8gb DDR3 beleza aqui da Kingston a 1333MHz show então vamos iniciar aqui o emulador e partir para o vídeo belezinha E aí meus amigos agora aqui testando o Free Firezinho tenta entender esse jogo aqui eu não consigo jogar direito mas aí vamos pensar o seguinte eu tô aqui no PC sem placa de vídeo é um i3 da terceira geração é um i3 da terceira geração com oito gigas de RAM até que tá fluindo 27 28 FPS o negócio é se acostumar com isso aqui cara não consigo me acostumar com esse jogo gosto de de jogar o O Pub Mobile agora Tem mais um ali Foge não, mané Foge não Eita Se acostumar com ele é muito complicado Mas voltamos lá É um PC com um i3 Esse i3 você pode comprar no Aliexpress por 80 reais Se você já tem uma placa i-1155 Que suporta processadores de terceira geração É uma boa alternativa Até porque o Intel Graphic do terceira geração É bem melhor do que Da segunda no caso Que se eu não me engano da segunda geração Só tem suporte da DirectX 10 E o da terceira já tem suporte da DirectX 11 Estou sem munição Preciso de munição Eita, tem um Letcher em mim Eita, nós Suor Vamos, jovem Pra lá que a gente tem que ir Vamos deixar o cara doido Cara, esse jogo aqui é muito doido Foi eliminado Boa aí Uma boa Uma Vamos dizer Uma boa qualidade Boa qualidade não Assim Qualidade está no mínimo Tudo no mínimo Eu não mudei Deixei no padrão Não mexi na parte gráfica Deixei tudo como O recomendado para essa Para esse setup E essa configuração Belezinha No caso Eu estou usando um i3-3250 É um processador aqui no Aliexpress Mas esse modelo custa 100 reais Se você pegar um i3-3240 Já custa 80 reais Vai diminuir um pouquinho No GHz Mas não vai ser muita coisa Que você vai perder Então o processador aí Se você pegar um i3-3240 Já vai estar valendo Vai estar bem perto do 3250 Belezinha A diferença é o seguinte 3250 tem 3.5 GHz E o 3240 tem 3.4 GHz A diferença é essa E não é muito grande Beleza Dependendo do preço Se você puder pagar 100 Mas aí se você também subir muito Para pegar um i3-32 Você aí tenta pegar um i5-3250 Então a questão é essa Tentando economizar Pega um i3-3240 Uma placa 1155 Com suporte a processadores De terceira geração Já vai ser suficiente para você E se você tiver 8 GB de RAM Ou 4 GB E precisar de mais 4 GB Também você pode adquirir Um Paint no Aliexpress Por menos de 80 Ou 60 reais Talvez aí Eu sei que tem memórias lá O par Que no caso é 4 mais 4 A 130 reais Então depende do seu bolso Do que você vai poder adquirir Belezinha? Bom, então esse vídeo Desse testezinho que eu deixo para vocês Belezinha? Vou tentar preparar Vou ver se eu preparo já o próximo Com o Publite Que é uma versão do Publite Mais leve E pelo que diz nas recomendações Das configurações mínimas 1 e 3 Seria suficiente Beleza? Então é isso que eu vou testar Para o próximo vídeo Com esse teste aí Com o PC fraco Belezinha meus amigos? Então esse vídeo que eu deixei para vocês Se gostaram Deixa o like Te convido a se inscrever no canal Ativar as notificações Dúvidas Sugestões Comentários Pode pedir lá Alguma sugestão de vídeo Algum teste Algum jogo Ou se eu tiver aqui Eu aviso no comentário Fala eu tenho Posso testar Belezinha? Aí é só deixar lá Que eu respondo para você O mais rápido que puder Beleza meus amigos? É isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E fui!